Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontas para a dica, gente? Eu quero saber quem estava ansiosa aguardando esse vídeo. Comenta aí que eu quero ver quantas ansiosas estavam aqui. Vamos lá, vamos para essa dica maravilhosa, gente? Maravilhosa mesmo, porque é um trabalho além de delicado, lindo, com bastante segurança. Não machuca a cabeça da princesa. Eu vou mostrar para vocês uma dica de como costurar, como fazer o acabamento, sem ficar machucando. Bem confortável, ó. Eu posso apertar que não dá para sentir, está super confortável. Apenas a meia de seda aqui, ó. Então, vamos lá? Vamos para essa super dica, que é para vocês explorarem bastante. O que a gente vai fazer, que você pode estar fazendo no arquinho, pode estar fazendo no miolo, tá? No meio do laço. Vamos embora, porque o assunto agora vai ficar sério, tá? Para fazer essa tiara aqui, o que eu usei? Pérolas, tá vendo? Peguei dois tamanhos, A3 e A5. Essa florzinha aqui de resina, a borboleta de metal, meia de seda, aquele arame do cabelinho de anjo e o nylon, tá? Vamos lá? O nylon, eu vou trabalhar com de 25 milímetros, para poder ser bem confortável, né? Para costura lanceira e acabar machucando, para trazer uma segurança a mais. Então, ó, nylon. Cabelinho de anjo, para quem não conhece, é esse arame aqui, ó, de 3 milímetros. Eu peguei o dourado, tá vendo? Ele é super bacana para trabalhar. Aqui, ó, tem essas flores. É bem de um pacotinho. Aqui, o pacotinho aqui, gente, rende bastante, tá? Comprei na Pintando e Bordando. Peguei três cores, ó. Um azulzinho, um branquinho, um rosinho. A pérola, que aqui eu peguei A3 e A5 colorida, tá? E aquela borboleta, aqui, ó, de metal. Ó, tem dessa cor, tem dessa. Olha que lindo. Você pode também fazer com outros tipos de borboleta, tá? Aí, você faz conforme a sua criatividade. Eu vou usar essa daqui, tá? Vamos lá. Quero colocar essa. E meia de seda, gente. Um pedacinho da fita número 5 para acabamento, ó. Meia de seda, nós vamos usar quatro pedaços. Serão quatro, vou mostrar, ó. Do mesmo tamanho. Aqui, eu tô usando a medida de 12 centímetros e meio, tá? Então, vou chegar aqui para a lateral. E vamos fazer primeiro a base, a base da tiara. Então, ó. Eu vou pegar as meias e vou fazer isso aqui, ó. Transformar elas em slim, tá? Ali, ó. A primeira já foi. Vou fazer o mesmo com as outras três. E já volto, tá? Prontinho, fiz os quatro pedaços, tá? Um, eu vou reservar. E os outros três, eu vou unir. Eu vou cortar, ó. Vou segurar dessa forma aqui. Olha lá. Já cortando, eu vou segurar assim. Para não queimar minha mão, gente. O que que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar aqui. Deixa eu unir bem, tá? Vamos lá. Bora. E você lá. Ali, ó. Para colar bem a pontinha dela. Isso aqui é só para segurar mesmo, chegar no final. Nós vamos fazer um cortezinho de acabamento. E agora, você sabe fazer trança? Se sabe, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer trança aqui. Eu vou ir trançando a meia sem puxar muito. Eu gosto de deixar ela bem fofinha, tá? Agora, deixa eu pegar aqui para usar com base. Uma caneca, tá? Porque para ser mais rápido. Isso aqui, eu vou fazer nela toda. Até... Aqui, nós chegamos, tá? No acabamento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar bem firme. Vou colocar o bico de pato aqui, tá? Vou cortar o excesso da pontinha. Ali, ó. E vou selar... E vou selar... Essa que ficou aqui, tá vendo, ali? Vou selar bem, tá? Para ficar bem firme, viu? Agora, nós vamos lá do outro lado. Vou botar o bico de pato aqui, ó. Vou cortar esse excesso aqui. Ficou bem gordinho, porque é o início. E vamos selar aqui, ó. Vai ficar bem bacana, gente. Tá? Ó. Prontinho, ali. Aí, o acabamento ficou uma gracinha, olha. Isso aqui é para quem não tem a maquininha de selar, tá? Aquela similar. Ó. Agora, nós vamos pegar esse pedaço aqui. Você vai cortar. Aí, você vai fazer a medida que você desejar. Por quê? Porque cada encomenda tem um tamanho. Aí, eu vou segurar. Vou pegar aqui, ó. Passar um pouquinho de cola quente. E vou colocar aqui, tá? Ficando dessa forma aqui que vocês estão vendo. Isso aqui vai ficar na parte de cima. Tá vendo que a meia tá virada, tá? Deixa eu colocar aqui. E aqui, ó. Eu já vou finalizar, porque eu tô fazendo uma para o bebê bem pequenininho. Vou passar a cola aqui, ó. E vou colocar a meia aqui do outro lado. Prontinho. Coladinha. Agora, eu vou pegar um pedacinho da fita número 5 pra fazer o acabamento, tá? Então, ó. Eu passo... É bem bacana que a fita seja, gente, da mesma cor da meia, tá? Ali, ó. Vou colocar por baixo. E aí, agora... Eu pego a cola quente. Vou passar assim. Pode ver que eu só esfrego. Eu não costumo colocar muita cola, não, tá? Olha lá. E aqui, ó. Eu venho aqui por baixo. Vou dar esse corte aqui. Se você quiser usar o alargador também, pode, tá? Aí, você faz o acabamento como você desejar. Aqui, eu quis fazer dessa forma, pra ficar confortável. O mesmo que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer do outro, tá? Mais acelerado, pra vocês irem acompanhando e o vídeo não ficar muito longo. E aí, ó, prontinho. A base já está pronta. Ficou linda, né, gente? Olha isso aqui. Agora, deixa eu colar a etiquetinha. Peraí, que eu quero deixá-la já aqui. Essa etiqueta aqui, ela é de couro, tá? E você encontra na infinita. Olha, eu acho um luxo. Ela dá um super toque na peça. E agora, nós vamos começar o trabalho. Eu começo, gente, fazendo a aplicação. Até porque eu vou ir vendo e nós vamos fazer o cabelinho de anjo em cima. Então, você vai pegar aqui, ó, o nylon, tá vendo? Eu coloquei ele na agulha, voltando. Nylon de 25. Eu coloquei ele na agulha. Eu vou trabalhar com um fio só, tá? Dobrado. Eu dou dois nós na pontinha, tá? E na hora de colocar o nairo, eu faço assim, ó. Eu venho aqui e coloco assim pra esconder. Por quê? É bom você gravar bem. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô enfiando aqui. Eu tô costurando só no meio, tá? A agulha não vaza aqui atrás. Você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó. Esse nozinho ali, nós vamos voltar e vamos esconder ele com uma pérola. Ele tá aqui, ó lá. Ele ficou escondido. Então, aqui, eu vou começar colocando pérola 3, que é a pequenininha. Aí, o que eu faço? Ó, eu pego, volto com a agulha pra aquela parte que eu coloquei o nó, tá vendo? Pra o acabamento ficar muito bacana e não incomodar a cabecinha da princesa, lá, ó. Aqui, eu vou colocar uma pérola maior. Ó, viu o nozinho ali? Aí, eu já venho pra cá, tá? Sempre no mesmo detalhe que eu falei pra vocês. Não fica parecendo o nairo do outro lado. Costurar com a agulha deitada. Vai ficar no meio, tá, gente? Agora, ó, pérola número 3. Vou mostrar pra vocês, ó. Vocês vão fazer isso aqui. Ó. Ali a agulha. Ela não atravessa, tá? Esse detalhe aqui, ó. Por isso que eu transei. Vai ficar sempre o nylon no meio da meia. Não vai encostar na cabecinha da princesa. Então, vamos focar bastante nesse detalhe, pro acabamento ficar muito bacana. Então, ó. Vou colocar mais uma. E vou pular pra cá. Maior. Você pode trabalhar com a número 4, com a número 5, tá? Fica ao seu critério. Mas sempre frisando como é feito a costura, ó. Até agora não apareceu nenhum nylon do outro lado e nem aqui em cima. Então, vamos frisar bastante nesse detalhe aqui, ó. Vou ler pra cá. Aí, agora, eu vou colocar uma maior. Você pode colocar mais cheinho aqui, porque eu tô fazendo a cor clara. Eu tô querendo deixar bem, sabe? Bem delicado. Então, ó. Vou colocar aqui. Vem aqui, ó. E olha como que tá indo ficando lindo. Tá bonitinho. Agora, aqui, eu vou colocar uma pequenininha. Então, ó. Parei aqui com a agulha. E vou deixar aqui do lado. Tá? Agora, nós vamos pegar o arame. Ó. Essa ponta aqui quebrada, eu tiro o excesso. Tá, gente? Você vai pegar um pedaço de 30 centímetros. 35. Você vai cortar a maioria dos pedaços que você vai precisar de quatro. Se eu for fazer como eu tô fazendo. Então, vão ser quatro de 30 centímetros. Aí, você vai pegar uma das pontas, tá? Você vai colocar uma pérola da maior. Aqui, eu vou brincar com as cores, ó. Duas da maior. Agora, eu vou colocar uma pequena, tá? Aí, eu vou pegar uma da maior. E outra pequena de uma outra cor. Prontinho. Aí, eu vou pegar outra da maior. Tá vendo? Vamos pegar aqui, ó. Ponta com ponta, tá? Dobrei ao meio. Vou pegar essas pérolas que eu mexi aqui. A primeira da pontinha, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Nessa distância aqui, de mais ou menos dois centímetros, ó. E vou começar a enrolar. Você só não pode enrolar muito, gente. Porque senão, quebra, tá? Ali, ó. Primeiro, eu já fiz. Agora, eu vou puxar aquela. Essa daqui, que está com três, tá vendo? Então, ó. Eu vou dobrar. Ali, ó. Vou mostrar pra vocês verem como que é feita a dobra. E vou começar a enrolar. Nós vamos fazer isso aqui. Tá? Até ficar bem preso ali. Só que vai devagar na hora de enrolar. Pra não... Tá vendo, ó? Pra não quebrar. Aí, você puxa mais uma pérola. Faz o mesmo tamanho ali, mas aproximadamente, ó. Tá? E enrola. Aí, você vai pegar a última. Ali, ó. Já ficou dessa forma aqui. Aí, nós vamos dobrar. Aqui, ó. Ó lá. Eu vou enrolar. Sempre parando Numa altura da base. Quando chegar aqui, você enrola. Dá uma enroladinha só nos três. Juntos, ó. Só pra eles poderem Ficar bem fechadinho. Ali. Ó lá. Bem junto. Prontinho. Esse lado já tá pronto. Agora, eu vou pegar a outra ponta, gente. Tá? E vou colocar novamente, ó. Uma pérola. Duas pérolas. Agora, eu vou botar. Da grande, né? Agora, eu vou botar. Uma pequena. Uma. Da grande. Que eu digo. É da maior. Da que eu tô usando, tá? Outra pequena. Lembrando que aqui, eu tô trabalhando com as cores, tá, gente? Ó. Prontinho. Ficou nessa forma aqui. Aí, eu vou pegar a primeira aqui. Segurando pras pérolas não caírem. Ó. Vou dar um espaço aqui no meio. Curto. E vou começar fazendo outra dobra. Eu coloco aqui, tá vendo? Arame. Então, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ó lá. Ficou dessa forma aqui. Agora, nós vamos pegar outra pérola. E vamos fazer novamente outra dobra, ó. Tá? Agora, a pérola com três. Que é as duas pequenas. E aquela ali, maior. Ó. Vamos lá. E vou enrolar. As três juntas. Ficando assim. Tá? Agora, eu vou pegar essa última aqui. Vou fazer a mesma coisa. Gente. Sempre parando ali, ó. Tá vendo? Na mesma direção, ó. Só você segurar. E enrolar. Mas, na hora de enrolar, você tem um cuidado. Ó. Parei aqui, viu? Ali, ó. Agora, eu vou unir. E vou dar uma volta aqui, ó. Pra ficarem juntas ali. Tá? Agora, eu vou pegar esse aqui. Vou dar uma enrolada. E vou cortar. Essa pontinha. Essa pontinha. Aqui, ó. O primeiro. Raminho. Já tá prontinho. Olha que lindo que ele fica. Vamos fazer o segundo rapidinho. pra poder vocês pegarem, ó. 30 centímetros. Ok. Eu vou colocar aqui, ó. Uma pérola grande. Isso aqui é pra não se perder, tá, gente? Eu coloco antes por isso, ó. Outra grande. Aqui eu digo a número 5. Agora, duas pequenas. Vamos lá. Ó. Prontinho. E agora... E agora... Outra... Outra grande. Ok? Então, ó. Eu vou começar por essa daqui da ponta. Então, eu vou fazer a primeira dobra. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí, eu seguro aqui. Uma unha. E vou enrolar. Ó lá. Daqui, eu vou fazer as outras dobras. Ó lá. Então, ó. Eu vou pegar aqui. Vou puxar mais ou menos na altura ali, ó. Tá? Eu vou enrolar segurando. É muito importante você segurar aqui pra enrolar, tá? Ó. Ok? Então, ficamos com duas já. Tá vendo? Agora, eu vou pegar o próximo ali, ó. Vou dobrar o arame. Na altura que eu quero, ó. Eu vou enrolar. Ok? Prontinho. Ó. Agora, vou pegar o último pedacinho. Tá? E vou enrolar novamente. Então, vamos lá. Ó. Prontinho, ó. Aqui, agora, eu vou dar uma enrolada pra deixar todos eles presos um no outro. Que aí fica firme, ó. Ficou isso aqui. Tá vendo? Agora, nós vamos virar do outro lado. E vamos colocar. E vamos colocar. Vou colocar uma da maior. Outra da maior. Aí, eu vou colocar. Uma pequena. Ó. Que é a três. Tamanho três. Você pode fazer tamanho quatro também. Outra grande. Outra pequena, gente. Você também pode fazer mais com três. Fica ao seu critério, tá? Isso aqui é pra soltar a inspiração. Ó lá. Viu? Agora, aqui, a gente vai dar um espaço. Tá? E vamos começar a fazer a dobra ali, ó. Ó. Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Peita, dobra. Nós vamos enrolar. Ali, ó. Ficando desse jeito. Aí, ó. Já vou fazer o outro. Tá? Vamos lá. Mais uma. Sempre com muito cuidado. Ó, gente. Aqui, ele vai parar aqui. Você pega. Faz outra dobrinha. Ali, ó. E começa a enrolar. Quando chegar na medida que você quer. Pronto. Você vai enrolando. Com muito cuidado pra não quebrar, tá? Não pode enrolar muito também, não. Então, ó. O último agora. Prontinho. Aqui, nós vamos dar uma enrolada os três juntos. Pra ficar bem firme, ele. Pra dar uma ajeitada. Olha como que ele fica lindo. Aí, aqui. Eu vou dar aquela enrolada nesse fio. E vou cortar o excesso. Mais um raminho pronto. Vou fazer mais dois, tá? E já volto. Prontinho. Os quatro raminhos já estão prontos. Olha. Agora, nós vamos a montagem. Deixa eu puxar a florzinha. Porque aqui eu vou usar uma de cada cor. Então, deixa eu pegar aqui duas brancas. Vou usar quatro, tá? A borboletinha. Então, já tá tudo aqui. Ok. Agora, vamos lá. Vamos fazer agora. Finalizar. Montar. Então, ó. Aqui eu já subi, tá? Então, eu vou vir pegar o primeiro ramo. E vou colocar aqui. Na altura que eu quero. Tá vendo? Então, ó. Passei. Vem pra cá. Com aquela costura aqui. Ó. Mostrar bem pra vocês. Aqui eu vou segurar. Tá vendo? A linha tá saindo aqui. Aí, daqui eu vou vir com o nylon por dentro, gente. Sempre por dentro, tá? Bem aqui, ó. Perto do ramo. Do primeiro raminho que vai entrar. Ó. E aqui eu vou começar a costurar. Vou dar uns pontinhos pra segurar. Tá vendo, ó? Bem. Ó. Vamos colocar. Ok. Ó. Já tá bom. Já tá preso. Viu? Dessa forma aqui. Agora, eu vou colocar uma flor, tá? Vou passar por aqui. Você pode pegar outro tipo de florzinha também. Gente, sabe o que vai ficar bonitinho aqui no meio também? Aquela florzinha de tecido. Então, dá pra fazer a aplicação dela aqui, tá? Ó, vou colocar a florzinha. Vou colocar a flor aqui. Aí, eu vou pegar uma pérola, tá? E vou voltar. Ali, ó. Saiu aqui, eu vou jogar pro lado de cá. Essa daqui, eu deixo vazar lá do outro lado, tá? Porém, gente. Eu não vou pegar distância. Eu vou voltar assim, ó. E já volto saindo aqui, ó. Novamente na flor, tá? Então, agora aqui, eu panto da flor ali, ó. E vou vazar cá embaixo. Prontinho. Aí, daqui de baixo, ali, ó. Eu venho aqui pra essa lateral, tá vendo, ó. E daqui, ó. Tá? Eu já boto uma pérola. Vou pegar uma aqui. E volto a fazer aquela costura ali, ó. Pelo meio, tá vendo? Já dá pra tá bom o boleto, peraí. Vamos colocar a borboleta aqui, ali. Aí, eu vou segurar a borboleta, tá? Ó, vou passar com o nylon aqui, tá vendo, ó. Que o nylon é transparente. Aí, eu passo aqui, ó. Primeiro, pra segurar bem. E daqui, ó. Eu vou jogar ali pra... Para o lado, ó. Vamos lá. Vamos costurar a borboleta na tiarinha. É tudo costurado, gente, ó. Saí aqui. Agora, eu venho cá pra baixo. Tá? Aí, aqui, eu dou mais um ponto. Vamos lá, com muito cuidado. Ali, ó. Ela já começou a ficar presa. Agora, eu só vou reforçar, ó. Vou fazer o mesmo ponto. Vou passar aqui dentro. Ó lá. Esse aqui, eu vou vazar lá embaixo. Ó. Só pra poder ficar bem firme. É só não dar o ponto largo, ó. Esse aqui, eu já venho. Vou subir com a agulha. Passando aqui dentro, ó. Peraí, aqui. Saiu onde eu queria, ó. Vou voltar. Ali, ó. O nylon. Passando aqui. Vou dar o mesmo ponto aqui embaixo, gente. Só uma vez. Tá? Um pontinho. Pra ficar bem firme. Porque a borboletinha é o que mais pesa. Agora, vamos pro último. Vou passar aqui. Vamos parar no último aqui, ó. Ok. Aí, agora, ó. Vamos puxar pra cá. Tá? Tá vendo, ó? Agora, aqui, a gente vai colocar mais uma pérola, tá? Vou colocar uma branca. E daqui, a gente já começa costurando. Assim, ó. Uma grande. Uma pequena. Olha que lindo que ele já tá ficando ali atrás, o acabamento. Então, eu vou colocar o raminho aqui, tá? Nessa posição. Nessa posição. E nós vamos costurar ele, ó. Novamente. Aqui, ela costura, tá? Ó. Então, ó. Eu vou ir costurando, gente. Só que eu costuro nessa posição aqui, pro nailo não agarrar, tá? Nos outros raminhos. Então, eu boto ela desse jeito aqui, ó. Porque senão, o nailo fica agarrando em tudo, tá? Ó. E esse ponto aqui, a gente vai dando por algumas vezes, ó. Agora, eu vou botar a flor. Deixa eu ver. Eu peguei o azul. Então, eu vou pegar aqui um rosa. Então, deixa eu botar a flor. Nós vamos passar aqui por dentro, novamente. E descer. Ali, ó. Fazendo isso aqui pra prender, tá? Agora, eu vou voltar. Pra passar ali por dentro. Ó. Vou passar aqui. E vou voltar. Novamente, aqui, ó. Pra ficar bem firme a flor. Ó lá. Aí, puxa bastante o nailo. Isso aqui, você pode fazer isso ali, ó. Então, ó. Então, ó. Vou passar aqui. Por dentro. E vou vazar aqui. Do outro ladinho. Do outro ladinho aqui, ó. Prontinho. Agora, aqui. Eu já vou subir, gente. Pra costurar mais pérola ali. Tá vendo? Olha que lindo. Então, ó. Vou colocar aqui. Uma pérola. E vem pra cá. E vou fazer todo o processo. Novamente, vou costurar. Vou começar o vídeo. Pro vídeo não ficar muito longo, gente. Já voltinho. Meninas, olha. Finalizei. Ó como ficou. Tá aqui. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Olha. Que lindo, gente. Que vocês produzam muito. Que vocês se inspirem, gente. Que vocês façam. Que vocês criem. Que vocês vendam. Que vocês sonhem. Que vocês realizem. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Sugestão de preço. Ah, gente. 35, 38. Tá um ótimo preço pra uma tiara luxuosa dessa, né? Tá aí, ó. Um preço justo. Porque eu costumo dizer. Compra quem pode. Isso aqui é um acessório, tá? E essa daqui tá valendo sim esse valor. Bom. E vai depender, tá? Do valor do custo. Tá bom, gente? Então, ó. Valorize o seu trabalho. Lembre de se valorizar. Porque se você não se valorizar. Ninguém vai te valorizar. Beijos no coração de cada um. Até a próxima dica. A próxima é na tiara, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.